...de proteção para uma parcela significativa da sociedade que nunca experimentou. Tem mais uma coisa importante. Eu não tinha um número que o Dr. Ronaldo acabou de mencionar aqui, que 2 a 3% da população brasileira é usuário de maconha de forma contínua. Na verdade, como eu não tinha esse número, eu peguei os números que eu tenho dos Estados Unidos, Austrália, Holanda e Inglaterra. Nesses países, a média de usuários de forma contínua está entre 7% e 8%. E essa população tem seus direitos. Mas, se 7% usam de forma contínua, significa que 93% não usam. E esses 93% também têm seus direitos. E eu faço parte desses 93%. E eu exijo meus direitos. Pessoal, dentro dos meus direitos, eu considero viver numa sociedade onde o uso de droga que afeta o tecido social não venha me afetar. Eu quero que isso ocorra. Eu sou coletor de seguros. Como é coletor de seguros, muita gente me diz, drogas não me afetam. E eu olho para o cara e dou risada. Eu falo, você sabe por que você está pagando o preço do seguro que você paga? Por que existem motoristas alcoolizados que vão gerar acidentes, apesar de você não beber? E vão aumentar os índices de custo das seguradoras que você está pagando por eles. Você sabe por que o seguro de vidro não está incluído como item inicial no seguro de vida? No seguro de automóvel, por que usuários de drogas quebram os vidros para roubarem os rádios? E então, como a prevalência disso é imensa, o seguro de vidro é opcional. O vidro não está incluído automaticamente. Não me venha dizer que drogas não te afetam porque você não usa ou ninguém na sua casa usa. Você está pagando isso com seguro, que eu vendo. Mas não é só um seguro. A minha mãe tem 88 anos. Infelizmente, hoje ela está internada. Ela esteve internada há seis anos atrás com um problema cardiológico. Ela foi levada numa situação de emergência total para o Hospital Albert Einstein. O seguro dela não paga o Hospital Albert Einstein. Mas o seguro dela paga sim o INCOR. Mas não tinha leito no INCOR na UTI. Não tinha leito no INCOR na UTI. E aí então, nós tivemos que pagar no nosso bolso durante dois dias, no Einstein, até que pagou um leito na UTI do INCOR. Eu fiquei bastante revoltado com isso. E quando a minha mãe foi para o INCOR, eu fiz uma pesquisa informal no andar onde a minha mãe estava. Tinha 42 leitos de UTI naquele andar. Dos 42 leitos de UTI, 36 estavam sendo ocupadas por pessoas que usavam tabaco, álcool e alguns, contra a vontade, perdão, alguns não quiseram falar sobre drogas ilícitas e três falaram que usaram drogas ilícitas. Ou seja, pessoas que estão colocando em risco a sua própria saúde, estava impedindo a minha mãe, que tinha tido um infarte, de conseguir um leito, porque ele estava sendo dado a tabagistas, álcoolistas e eventualmente várias outras normas. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Eu entendo a manifestação de vocês, mas não é verdade, não é verdade que 65% da população brasileira é tabagista. Não é verdade que 65% da população brasileira é usuário de álcool. Mas é verdade que 65% dos leitos daquele andar estavam ocupados por pessoas que usam tabaco e álcool. Então a incidência dessas pessoas na UTI é maior do que na média da população. Isso é maior. Obrigado, senhor. Eu vou só terminar a minha fala dizendo o seguinte. Eu também convivi com diversos usuários crônicos de drogas, que eu só falei da família. Os usuários crônicos de drogas que conseguiram deixar o uso, na esmagadora maioria, pedem ajuda para não voltar a usar. Ainda ontem à noite, por acaso, uma moça de 29 anos, que durante 7 anos estava no uso, está há 92 dias sem usar nenhuma droga, conversando comigo, me disse, Seu Marcos, me dá seu telefone, porque se eu não encontrar o meu padrinho do ENA, eu quero telefonar para o senhor, porque eu quero evitar a primeira dose. Ela foi uma usuária constante e contínua. No momento que ela se liberou, ela não quer voltar a usar. Não significa que eu vou parar. Mas a vontade de não voltar a usar, está latente na que eles conseguiram sair disso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelo seu fascismo. Você que é um neurocientista, mas na verdade, cada droga tem um tipo de efeito. Tem drogas que são mais perigosas, menos perigosas, porque também tem uma longa discussão, se a droga não perigosa leva a mais perigos, como você vê essa questão? Bom, boa noite. Obrigado à Folha, obrigado ao Gilberto, ao Rodrigo, prazer estar aqui. Acho que é um debate interessante para a sociedade. Bom, cada droga é uma droga. E quando a gente fala em qualquer droga, a gente tem que discutir uso e abuso. Então, cada uma certa droga, cada uma certa currícula dessa droga, cada uma certa maneira de administrar essa droga, você pode dizer que é um abuso ou um abuso. Se você tomar café demais, se você abusar do café, você vai ter problemas e vai ir para o hospital. Se você abusar do açúcar, você vai ter problemas e vai parar no hospital. Se você abusar de qualquer substância, você vai parar no hospital. Então, o equilíbrio, a moderação é fundamental. Esse debate, eu perguntei para o Rodrigo, quando a gente estava preparando, se esse é um debate sobre drogas ou sobre maconhas. Porque é diferente. Filosoficamente, não é diferente. Mas, já que ele falou, ele disse, não, foi aqui a fazer um debate sobre maconha. Então, eu vim aqui discutir isso, porque eu acho que é o caso mais fácil, porque é justamente a droga ilegal mais benícita. Não existe nenhum movimento para a liberalização do crack. Não existe nenhum movimento para a liberalização da heroína, a não ser a posição filosófica de que nenhuma droga deveria ser proibida, porque a proibição é bem pior do que os efeitos da droga. Então, o Ronaldo falou, bom, o que a gente precisa é aumentar o preço e diminuir o consumo. A proibição faz exatamente o contrário. Os Estados Unidos estão investindo bilhões de dólares há 70 anos nisso, o consumo explodiu e o preço caiu. Então, como eu sou um cientista, a gente vê que é um experimento que deu errado. Acho que não tem ninguém aqui nessa mesa que defende abuso de drogas. Agora, como disse o professor Roberto Leite, num debate que a gente fez na Sociedade Brasileira de Neurociência há algum tempo atrás, as drogas são como o sexo. Elas estão presentes na humanidade desde sempre, e a gente tem que conviver com elas. Um país em que não há convívio com as drogas, em que as pessoas têm pena de morte por usar drogas, é a área da saudita, em um nível baixíssimo de uso de drogas, exceto algumas formas de tabaco. Mas é isso que a gente quer? Essa é a sociedade que a gente quer? Então, vamos imaginar uma espécie que está em relação com um ser humano há 5 mil anos ou mais. É uma espécie que, pela relação com o ser humano, foi se diferenciando, e uma série de variedades apareceram que têm a ver com o uso que o ser humano faz disso. Com diferentes usos, diferentes utilidades que o ser humano tem para essa espécie, geraram uma variedade muito grande. E é uma espécie que, por termos de utilidades, se tornou disseminada. E está presente em todas as sociedades ancestrais que a gente conhece. E, em algum momento, a gente pega e diz não, mas essa espécie causa problemas para o ser humano. Algumas pessoas têm malefícios no contato com essa espécie. Algumas pessoas adoecem. Algumas pessoas podem até morrer no contato com essa espécie. Devemos, então, uma pequena fração de pessoas, para deixar bem claro. Então, a gente deve proibir essa espécie. Eu não estou falando da maconha, estou falando do cachorro. O cachorro, assim como a maconha, é uma invenção do ser humano. A maconha não existia, tal como ela está na natureza. Ela foi desenvolvida por seleção artificial pelo ser humano. Como para conter uma série de 70 canabinoides na maconha. O THC causa determinados efeitos, e o canabidiol causa efeitos contrários. Em grande medida, contrários. Por quê? Será que isso é por acaso? Ou será que isso foi engenharado ao longo de milênios para que aquilo pudesse ser equilibrado? Então, o que a gente tem hoje em dia é uma demonização da maconha. A maconha, do ponto de vista científico, ela tem grupos de risco. Toda droga tem grupos de risco. E é preciso proteger os grupos de risco do uso da maconha. Mas a maneira de protegê-los não é proibida. Porque proibido você não protege nada. A Maria Lúcia deixou bem claro. Então, o pessoal que compra maconha na rua, ela pode estar comprando qualquer coisa. E ela não tem... Por exemplo, ela não tem como saber se a ração THC canabidiol é positiva ou negativa, é boa ou ruim. Se tiver muito THC, excessivamente, muito mais THC do que canabidiol, ela pode levar a efeitos psicóticos agudos. Se tiver mais canabidiol e menos THC, ela segura. Agora, o pessoal que eu compro...